Aproveitando que a gente está na cidade de Santa Maria de Getibá, a gente vai falar hoje sobre um assunto que muita gente confunde, que é a diferença entre nacionalidade e cidadania. Você sabe qual é essa diferença? Para começar, a cidadania é o verdadeiro exercício do indivíduo no Estado Democrático de Direito. É a partir da cidadania que o cidadão exerce seus direitos políticos, sociais e individuais, como direito à vida, à liberdade e ao voto. Já a nacionalidade é o vínculo jurídico-político que une uma pessoa ao Estado, gerando direitos e deveres. Ela vem da ideia de nação, que é o agrupamento de pessoas que possuem características semelhantes, como língua, cultura e valores. Então, normalmente, quando as pessoas pedem o vínculo para um outro país, na maioria dos casos ela pede pela nacionalidade e não necessariamente a cidadania. Então fica aí a nossa dica para essa diferença das duas palavras.